Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Beto. Se você não me conhece, meu nome é Christian E. Hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 22 de outubro de 2021, nosso sextor. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na inscrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pros jogos! Bom, tropa! Sexto amanhã, mais um dia que a nossa grade tá fraquíssima. Eu tô gravando aqui, ainda nem terminaram os jogos, mas o que eu falei? Não gosto de entrar em jogo que time vai com reserva, tá? Vem muita gente falando que entrou na Roma, avisei que a Roma ia com time reserva e tá tomando 5 até o momento aqui do Bodoglin, tá? Que tá jogando muito em casa. Outro detalhe também do Tottenham, eu falei que não ia entrar no Tottenham porque o Tottenham também tá com time reserva, tá perdendo também. Enfim, e tá rolando aquela mística lá daquele grupo lá do Dalaz e do Marcelo. Continua o jogo aqui 0x0, um jogo de duas equipes over, né? Essa mística aí da Europa League que é o que eu falo pra vocês. Cara, são campeonatos que são perigosos, eu não curto muito fazer entrada pré-live. Inclusive, até visei lá no meu Instagram que hoje não ia ter bilhete porque eu não gosto muito da grade. Os jogos que eu tinha mais confiança, eu coloquei aqui no bilhete do canal, que eu sempre faço isso. Então, já vamos logo pra amanhã. A grade não é boa, então vamos ver se de repente tem algum jogo interessante aqui pra gente. Primeiro que eu separei aqui, a 1h30 da tarde, é o jogo do nosso queridíssimo Hamburgo que vai visitar o Paderborn. Isso é pela Bundesliga 2, a segunda divisão da Alemanha. Então vamos lá, já vou adiantar que o Hamburgo é um time que a gente gosta muito de explorar o mercado de gols e não o mercado de resultados. O Hamburgo é um time grande, é um time acostumado a estar na primeira divisão, acostumado a ser campeão, né? Já teve alguns títulos da Bundesliga 1, é um time que já foi campeão de Champions League também e tá aqui amargurando. E 6x1 pro Bodoglin, filho, na Roma. Que massacre. E tá aqui amargurando a segunda divisão, já tem uns aninhos. E ele sempre bate na trave, engraçado que ele começa bem, aí chega no final e ele começa a perder o gás. Nessa temporada aqui, ele já não começou tão bem assim. Ele tá fazendo uma recuperação, o problema é que é um time que empata muito. Por isso eu já tô mostrando a tabela aqui pra gente ver. Em 10 jogos, o Hamburgo ganhou 3, empatou 6 e perdeu apenas 1. Perde pouco, porém empata muito. Igual nesse último jogo do final de semana que ele tava ganhando, tava com 1 a mais e conseguiu entregar a partida em casa. Ele fez 16 gols em 10 jogos, sofreu 12, é uma média boa, quase 3 gols por partida. Vai enfrentar o Paderborn, que também é um time over. Quando eu falo over, é porque são times que costumam ter bastante gols, tá? Em sua partida. Time que vai pra ataque, leva contra-ataque. Jogo assim que é bom pra gente explorar o mercado de gols. Paderborn, em 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fez 21 gols, o ataque com média de mais de 2 gols por partida. E sofreu 11. Tá aqui a 3 pontos do Hamburgo. É uma partida importante pro Hamburgo dar o gás ali e tentar vencer. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Paderborn vem de 3 jogos de vencibilidade. Dos últimos 10 jogos, em 8, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 5, em 4, foram, ambas marcam. O Hamburgo não vence a 4 partidas, vem sofrendo gols a 4 jogos. Dos últimos 6, em 5, foram, ambas marcam também. Então é o seguinte, tropa. Já antes que vocês me perguntem, esse site que eu uso é o Sofascore, tá? Ele dá essas análises aqui. Eu gosto muito do Sofascore. Eu acho mais legal do que o Sofascore, principalmente pra apresentar aqui na tela. Porém, eu também uso o Sofascore pra fazer minhas análises, tá? Não me baseio só pra que não. Ainda uso outros sites também. Mas vamos lá, tropa. Pra esse jogo aqui, tô fora do mercado de resultados. O Hamburgo é um time muito safado. É jogo fácil, ele entrega. E jogo difícil como esse, como a equipe tá lá em cima, tá invicta. Ele acaba vencendo, tá? Então tô fora. Também não tô falando que ele vai ganhar esse jogo não, pelo amor de Deus. Eu jamais aconselharia entrar no Hamburgo pré-live nesse jogo aqui fora de casa. Só se você estiver vendo ao vivo mesmo. Porém, vejo com bons olhos aqui o mercado de gols. Safe do mundo bet. Mais de um gol e meio. Agora, pô, na moral, vem muito quente aqui. O ambas marcam. Vem muito quente, com uma odd bem melhor. E o mais de dois gols e meio aqui, pra quem é um pouquinho mais ousado, também vem e vem muito quente. Placar pra mim, dois a dois. Já que o Hamburgo gosta de empatar, pra mim vai ser mais um empatezinho dele, tá? Porém, é um pouco imprevisível os jogos do Hamburgo. Como eu disse, é um time safado. Também é uma e meia. Também pela Bundesliga 2, temos jogo do Aui enfrentando o Ingolstadt. Olha essa race aqui, ó. Horrorosa. Das duas equipes dos últimos cinco jogos, não venceram nenhum. Todos os dois perderam quatro e empataram um. Vamos dar uma olhada na classificação. São as duas equipes que estão na parte de baixo da tabela. O penúltimo e o último colocado. A diferença deles é de um ponto. O Ingolstadt ainda venceu uma partida. Empatou duas e perdeu sete. Perde muito. O time até que acabou de subir pra segunda divisão. Ele tava na terceira. E a Ui, em dez jogos, ainda não venceu na competição. Empatou quatro e perdeu seis. As duas equipes tem um ataque fraco, porém tem uma defesa horrorosa. O Aui tem média de quase dois gols por partida que ele sofre. E o Ingolstadt chega a quase dois e meio. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, nos últimos cinco jogos, em quatro, a gente teve pelo menos três gols. Vamos ver algo mais interessante aqui. O Aui vem de treze partidas sem vencer. Nove jogos sofrendo gols. Nos últimos sete jogos, em cinco, a gente teve pelo menos três. E dos últimos cinco, em quatro, foram ambas marcam. Já o Ingolstadt, dos últimos seis jogos, em cinco, a gente teve pelo menos três gols também. Então, é o seguinte, tropa. Tô fora do mercado de resultados. Tá bom? Isso aqui, qualquer coisa pode acontecer. Não entre contra a Ui, só porque ele ainda não venceu. Até porque ele tá jogando em casa. Também não entre a favor. Pô, porque ele não consegue vencer de ninguém. Se ele não vencer isso aqui, não vai surpreender. Também é mais um jogo para o mercado de gols. A odd desse jogo aqui, do mais de um gol e meio, tá alta. Pra um padrão de Bundesliga 2, ela tá quase 1.3. Porque eu tenho dois ataques fracos, tá? Porém, na minha opinião, isso aqui é um confronto de desesperado. Por mais que o ataque não seja bom, vai sobressair as defesas que são horríveis, tá? Pra mim, é um jogo de trocação, um jogo lá e cá. Duas equipes que precisam vencer de qualquer jeito. Principalmente a Ui tá jogando em casa. Ele precisa vencer a primeira. Ele deve se lançar bastante. E eu tô acreditando que a gente vai ver pelo menos dois gols, tá bom? Também é mais um jogo. Pra quem for ousado, buscar um ambas marcam ali. Ou até um mais de dois gols e meio. Mas eu vou ficar no 6. Já tá pagando bem. É um pouco arriscado pelo ataque. Porém, tenho confiança nesse jogo aqui. Placar pra mim. 2x1 pro time da casa. Também é um e meio. Agora indo para o campeonato italiano, Série A. Temos Torino enfrentando o Gênero. Também é um confronto de duas equipes que não tão bem. Se a gente olhar aqui, ó. A race, o Torino não vence a quatro partidas. São dois empates e duas derrotas. E o Gênero não vence a pelo menos cinco. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? Torino é o oitavo colocado. Duas vitórias, dois empates, quatro derrotas. Fez apenas nove gols e sofreu oito. É um time under, tá? Já o Gênero, em oito jogos, venceu apenas um. Empatou três e perdeu quatro. Fez 12 gols e sofreu 18. Já é um time mais over porque tem uma defesa mais fraca. Vamos dar uma olhada no histórico. Olha que coisa interessante. O Torino não perde para o Gênero há nove partidas, tá? Se a gente colocar aqui, dá uns bons anos de invencibilidade. Freguesia pura aí do Gênero. Só que o Torino vende quatro jogos sem vencer, como eu disse. Quatro jogos sofrendo gols e saiu o empate do Leverkusen. Tá vendo? Já bateu o nosso margem, o E-mail. E o ambas marcam do Bet. Só aquele jogo daquele grupo safado lá do Marcelia, que eu não vou comentar mais, ali não tem jeito. Ali tá um mazica, ali a Denise cravou ali um under maldito, filho, que não sai. É, vamos lá. O Torino é under dos últimos cinco jogos. De todos os cinco a gente teve menos de três gols, como eu disse. Gênero há cinco jogos sem vencer. Doze jogos consecutivos sofrendo gols. Dos últimos dez jogos em nove, a gente teve pelo menos três. E dos últimos oito, em sete, foram ambas marcam. O que eu tenho para essa partida aqui? Tropa, é uma partida muito arriscada, tá bom? Porém, a gente pode ter oportunidades principalmente para o ao vivo. Para mim, o Torino também não perde para o Gênero. Torino jogando em casa. Ele é um time forte. Queria mostrar até um negócio para vocês que eu tinha visto. O Torino, ó. As duas últimas derrotas do Torino foram para a Nápoles e para a Juventus. Porra, completamente compreensível. Outro jogo que ela tinha perdido também foi para a Atalanta e para a Fiorentina. Esses foram os quatro jogos que ela perdeu. São todas as equipes que estão acima ali no investimento. Tirando a Fiorentina, apesar da Fiorentina estar bem nessa temporada. Os outros três, pô. Não tem jeito. É jogo que eles já começam já tendo... Tipo, olha a tabela, já sabe. Não, a Nápoles ali, Atalanta, eu vou perder. No máximo, conseguiu um empate. E o Gênero, ó, cara. Ele está apanhando de todo mundo. Inclusive, ele perdeu do Salernitana de 1 a 0, jogando fora de casa. O Salernitana é um time que acabou de subir para a primeira divisão. É um time fraco. É o Lanterna. E o Gênero conseguiu perder. Então, analisando esse péssimo momento do Gênero, o Torino não é um time ruim. Só que o Torino também não teve muita sorte com os confrontos. Acredito nessa vitória do Torino, porém, eu não ia nessa vitória seca. Eu ia com empate anula. Eu só ia nessa vitória seca se começasse o jogo e eu visse que o Torino realmente está amassando o Gênero. Uma outra coisa aqui, o mercado de gols está alto. O mar de gol e meio, porque o Torino é um time ando. Porém, se a gente analisar que a defesa do Gênero é muito fraca e tem tudo aqui para o Torino que está jogando em casa, ele se impor, pode ser ali que pelo menos dois golzinhos a gente veja. Eu não estou falando com tanta confiança, com tanta afirmação, porque é um jogo perigoso. Porém, estou dando aqui umas análises dessa partida, umas estatísticas, porque de repente você se sente confiante e pode fazer uma entrada. Placar para mim desse jogo 2x1 para o Torino. Para mim, não tem cara de jogo under. 2 horas da tarde pela Bielorrússia tem o jogo de um time que figurava muito canal. Botei na geladeira, vou trazer de volta para essa partida aqui e vamos ver se ele vai, pelo menos, voltar a ser o que era antes. É o jogo do Bat Borissov visitando o Neman. Já vamos dar uma olhada aqui no histórico? Vamos lá. O Bat, ele vem de 7 vitórias seguidas contra o Neman. É uma freguesia muito grande, até porque o Bat não perde para o Neman. A 19 partidas, isso aqui dá muito tempo, troca. Muito tempo mesmo sem perder. É o Bat, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. É um time muito over. Dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas. Inclusive, é isso que eu vou explorar o mercado de gols. Igual a gente sempre explora quando tem jogo do Bat. O Bat é o terceiro colocado, em 25 jogos fez 48 gols, sofreu 26. É um time muito over. Já o Neman, em 25 jogos, fez 29, tomou 30. Não é tão over assim, tem uma média de 2 gols por partida. Porém, o Bat, ele transforma o jogo em over. Porque é o estilo dele, ele vai para o ataque, faz gol, sofre gol. É um time muito legal de explorar o mercado de gols. E como está pagando bem, eu exploro sim mais um gol e meio no safe. Até acredito que o Bat tem tudo para vencer, pelo menos acredito que ele não vai perder. Daria para explorar um Bat, empate anula ou então dupla chance a favor do Bat. Contando também com esse histórico aí, 19 jogos. O Bat acabou de perder o último jogo em casa, então ele está mordido. Vai vir com tudo para esse jogo. Porém, para mim, o mais safe é buscar o mercado de gols. Por mais que o Bat tenha tudo para vencer amanhã, toma cuidado. Toma cuidado que o Bat é um time safado. Aquele jogo que tu acha que ele vai ganhar, ele acaba entregando também. O placar para mim, se nada der errado aqui na vida do Bat, 3 a 1 para ele. 3 horas da tarde, agora para a nossa Liga Super Over de sexta-feira. Temos a segunda divisão da Holanda, a ST Divisie. Infelizmente, a gente não tem jogo do Roda JC, que é um dos times que eu mais gosto. Porém, tem dois times aqui que vão cumprir bem o papel. Principalmente um que está aqui todo vídeo. Vamos lá, o primeiro jogo que eu tenho aqui é do Almeri Sili enfrentando o Young PSV. Se a gente olhar aqui essa race do Almeri Sili, é horrível. Horrível dos últimos 5 jogos. Empatou 1 e perdeu 4. O Young PSV, nos últimos 5 jogos, só venceu 1. Ah, toma cuidado que aqui no Sofá Esquadre aparece Young, mas, por exemplo, na Bet365 aparece PSV reservas. A Jax reservas. O Young aparece como reservas. Então, se aparecer isso, não estranha assim mesmo. São duas equipes da parte de baixo da tabela. Me estranha muito a campanha do Almeri, que foi um time que quase subiu. Bateu muito na trave na temporada passada, fez uma grande temporada e essa temporada está muito mal. Porém, a gente tem um confronto aqui de duas equipes over. Se a gente olhar o Almeri em 11 jogos, fez 18 gols, sofreu 21. Show de bola. E o Young PSV em 11 jogos, fez 14 gols e sofreu 18. Dá uma média aqui também de quase 3 gols por partida. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E das últimas 7, em 7, foram ambas marcam. O Almeri não perde para o PSV há 4 partidas. E agora vamos para a sequência das equipes. O Almeri vende 3 derrotas seguidas, 6 jogos sem vencer, 6 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 6, em 5, foram ambas marcam. Já o Young PSV vem sofrendo gols há 15 partidas consecutivas. Das últimas 7, em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. E das últimas 7, 5, foram ambas marcam. Tropa, sem enrolar muito, a gente já viu que é um confronto over. Eu estou numa liga over, com dois times over. Então, não tem outra coisa a buscar aqui, senão o mercado de gols. O Almeri é favorito para vencer? Pelo fato de estar jogando em casa, sim. Só que pelo que ele está jogando no campeonato, é melhor ficar de fora. Ainda mais numa race, numa odd aqui de 1,60. Impossível. Apesar de eu acreditar que ele vai vencer, eu exploro aqui, no safe do mundo bet, mais de 1,5. Porém, se você considerar que essa odd está muito baixa, dá para explorar aqui e dá para explorar muito bem. Tanto ambas marcam, quanto o mais de 2,5. Está analisando que as duas equipes levam gol praticamente todo jogo e é isso que dá para explorar. Placar para mim, 2x1 para o time da casa. O outro jogo que eu tenho aqui é do nosso time mais querido do ambas marcam, que é o Young Ajax, que vai visitar o Heindhoven. Vamos dar uma olhada no histórico primeiro, nesse aqui? Porque assim, o Ajax, ele vem sofrendo gols há 46 partidas consecutivas. É muita partida. Engraçado que ele sempre deixa o golzinho dele também. Por isso, a gente está sempre pegando esse em ambas marcam. Os últimos 10 jogos do Ajax, em 9, a gente teve pelo menos 3 gols. Apenas o último que não foi, foi 1x1. E dos últimos 10 jogos, em todos os 10, foram ambas marcam. O Heindhoven é um time under. Dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Está bom? Porém, normalmente, quando o time enfrenta o Ajax, acaba puxando para o Over pelo estilo de jogo dele. Estilo maluco, estilo kamikaze. Tanto que quando as duas equipes se enfrentam, dos últimos 7 jogos, em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Olha o Ajax, em 11 jogos, fez 24 gols, sofreu 22. Isso aqui dá uma média de 4 gols por partida. O Heindhoven, em 11 jogos, fez 15, sofreu 15. Dá 30 gols, também dá uma média de quase 3. É uma média boa. E é o seguinte, odd de 1,5 é impossível buscar no Ajax Pre-Live. Porém, já digo logo e adianto para mim, é jogo de ambas marcam. Esse ambas a gente está pegando do Ajax, acho que umas 5 partidas, 4 partidas, se eu não me engano. Enquanto ele estiver nessa fase aí, dá para a gente tentar buscar também, tá bom? Ou então, o mais de 2 gols e meia, apesar desse último jogo não ter saído, normalmente é o que a gente vê. E provavelmente também vai estar com uma odd alta por causa do Heindhoven. Placar para mim, 3x2 para o time da casa. 3h45 da tarde, voltando para o campeonato italiano, temos Sampdoria enfrentando o Spezia. Já vamos dar uma olhada aqui, nessa race, que é horrível dos dois. Sampdoria não vence a pelo menos 4 partidas, e isso perderam 3. E o Spezia das últimas 5 perdeu 3 também. Vamos dar uma olhada no histórico. O Sampdoria vem de 4 jogos sem vencer, porém vem de 4 jogos sofrendo gols. E dos últimos 6 jogos, em todos os 6, a gente teve pelo menos 3 gols. O Spezia vem sofrendo gols a 25 partidas consecutivas. Caramba, sexta-feira é só de defesa boa. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols. E dos últimos 10, em 8, foram as marcas. Seguinte tropa, eu estou fora do mercado de resultados, por mais que a Sampdoria esteja jogando em casa. Não tem como confiar num time que não ganha. Não vence a 4 partidas e estou fora, pelo menos pré-live, tá? Ao vivo é outra história. Porém, vejo com muito bons olhos o mercado de gols. Analisando que eu tenho duas equipes bem over. Duas equipes com a defesa muito fraca, inclusive nem mostrei a classificação. Os Pés, em 8 jogos, sofreu 20 gols. E a Sampdoria, em 8 jogos, sofreu 16. A Sampdoria, que sofreu menos, tem média aqui de 2 gols por partida, tá bom? Então é mais um jogo que eu acredito sim, em momento de desespero. E eu cravo o mar de gol e meio no safe. Porém, ambas marcam aqui, vem quente também. Placar para mim, 2x1 para o time da casa. 4 horas da tarde, pelo Campeonato Inglês, temos o jogo de um dos times mais safados que existem, que é o Arsenal. O Arsenal vai receber o Aston Villa. Cara, quem lembra do meio de semana o Arsenal? Que conseguiu ser amassado, levou a virada do Crystal Palace. Crystal Palace, o Arsenal jogando em casa. E conseguiu um empate ali no último segundo com o Lacazette. Vai jogar em casa de novo contra o Aston Villa. O Arsenal, embora não esteja jogando tão bem, ele não está perdendo. Se a gente olhar aqui, é pelo menos 5 jogos de vencibilidade. E o Aston Villa vem no mau momento. Dos últimos 5 jogos, ele perdeu 3 e vem de 2 derrotas consecutivas. Se a gente olhar aqui a classificação, as duas equipes estão no meio da tabela. A diferença é que o Arsenal tem 1 ponto a mais. O ataque do Arsenal não está sendo tão bom. Embora esse último jogo tenha saído 2 gols, em 8 jogos o Arsenal fez apenas 7 gols. E o Aston Villa é um time mais puxado por over. São 8 jogos, 12 gols feitos e 12 gols sofridos. Vamos dar uma olhada no histórico? Olha só. O Aston Villa vem de 3 vitórias consecutivas contra o Arsenal e 3 jogos sem sofrer gols. O Arsenal vem de 6 jogos de invencibilidade. Como eu já tinha falado, ele está invicto. E dos últimos 5 jogos, em 4, ele venceu o primeiro tempo. Assim, tropa, eu separei mais esse jogo pelo seguinte. Se você tem confiança no Arsenal, que ele vai manter pelo menos a invencibilidade dele, quiser entrar, pô, entra no Arsenal dupla chance, tá? Para você jogar com empate também. Porém, eu já estou alertando que o Arsenal é um time safado. Se você quiser entrar nele pré-live, já arque com as consequências de pelo menos ter uma parada cardíaca ali. que é isso que o Arsenal proporciona a gente. E também toma cuidado que o Arsenal está com retrospecto ruim contra o Aston Villa. Mercado de gols é perigoso pelo ataque do Arsenal. Eu até arriscaria um ar de gol e meio que está com uma odd boa e o Aston Villa é um time over. Só que é um jogo que eu prefiro ficar de fora, tá bom? Placar para mim? 2 a 1 para o Arsenal. E para a gente fechar o nosso dia às 7 horas da noite pela Série B, temos o Guarani enfrentando confiança. Só que antes, está vendo o vídeo até agora, está curtindo de palpite? Pô, inscreva-se no canal aí, puder deixar um like, deixar um comentário. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo. Eu sei que você não deu like, então já olha aí para o seu canto esquerdo. Olha aí, vê se deixou o like. Não deixou não? Então deixa aí, pô. Para você pode não ser importante, mas para a gente, cara, é muito importante porque é assim que o nosso canal vai crescendo, que o vídeo vai sendo divulgado, tá bom? É através de like e através de comentário. Tropa, 7 horas da noite eu tenho o Guarani, que está ainda tentando sonhar com aquele acesso, só que o Guarani está mal. Se a gente olhar, nos últimos 5 jogos ele só venceu 1. E o Confiança, que está tentando não cair, nos últimos 5 jogos ele só perdeu 1. Vamos dar uma olhada na classificação? O Guarani tem 46 pontos, ele está a 4 pontos do Havaí. É uma coisa, é um ainda completamente acessível, ele está empatado em pontos com o Vasco. E o Confiança deu uma levantada aqui, né? Ele já estava sendo tido como rebaixado. Ele está, embora esteja a 6 pontos, que é difícil de tirar ainda, pelo menos ele está tentando. O Guarani jogando em casa é um time muito forte, em 15 jogos perdeu apenas 3 e sofreu 13 gols. Já o Confiança como visitante, que é problema, em 15 jogos venceu apenas 2. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico do confronto é under, dos últimos 5 jogos em 4. A gente teve menos que 3 gols. E é o seguinte, Tropa. Nesse jogo aqui, eu entraria no Guarani, empate anula. O Guarani jogando em casa é um time forte. Ele pode até não ganhar do Confiança, porém acredito que vai ser muito difícil ele perder. Principalmente ele que está brigando ali pelo acesso, tá bom? Então eu cravo sim esse Guarani empate anula. Quem gosta do mercado de gols, embora o histórico do confronto seja under, eu não entraria, tá? Se eu fosse entrar no mercado de gols, eu entraria no mar de gol e meio. Analisando que, pô, está chegando no final, o Guarani precisa vencer de qualquer jeito, porque empatar e perder é complicado de subir. É igual o Vasco, porque os times lá de cima estão ganhando, pô. Então ele tem que ganhar também. Então pode pintar um desespero ali. Da mesma forma o Confiança. O Confiança é perder praticamente a Deus. Ele tem que somar o máximo de pontos possíveis agora no final. E também se ele estiver perdendo o jogo, pode pintar um desespero e a gente acabar vendo os mais gols, tá bom? Então eu fico de fora desse mercado de menos gols. Placar para mim, 2x0 para o Guarani. E antes da gente terminar, tem o jogo aqui Havaí-Cruzeiro. Cuidado com esse jogo. Eu não sou de falar zebra nem nada, porém se eu fosse explorar uma zebra aqui nesse dia, eu exploraria um dupla chance para o Cruzeiro, tá bom? O Cruzeiro empate anula, para quem ainda acredita que o Cruzeiro vai vencer. Porque o Cruzeiro, embora não esteja jogando bem, é um time meio doido, é um time invicto na mão do Luxemburgo. Acho que perdeu só uma, né? Deixa eu ver aqui. É isso aí mesmo. Nos últimos 10 jogos, o Cruzeiro só perdeu uma. É um time chato, um time que pegou o Coritiba fora de casa. E meteu 3x0, pô. E vai pegar o Havaí? O Havaí tem dois jogos sem vencer. Perdeu o último. Então, pô, se eu fosse arriscar uma zebra, arriscaria essa. Pode começar o jogo Havaí e meter 5, tá? Porque o Havaí é favorito para esse jogo. Mas, sei não. Bom, tropa, fechamos o nosso jogo de sexta-feira. Infelizmente, a gente também não tem uma grade tão legal quanto a gente gostaria. Só que sábado e domingo está chegando aí, cheio de jogo de time grande, que acaba sendo melhor. Não é garantia de dar certo, tá? Não é garantia de dar certo. Porém, são confrontos que a gente fica mais à vontade de fazer, tá? Ontem bateu tudo. Bilhete do canal, bilhete do Insta. Antes de ontem também. E, se Deus quiser, hoje e amanhã vai ser da mesma forma. Tamo junto, muita fé. Bora pra cima. Bom, tropa. Pra amanhã deixei uma triplinha de gols arriscada pra gente. Coloquei mais de gol e meio no jogo do Aui contra o Ingo Stades, tá bom? São duas equipes desesperadas. Eu acredito sim que a gente vai ver pelo menos dois gols. Segundo jogo, coloquei mais de gol e meio do Bate contra o Neymar. Bate é um time muito over. Gosto muito de explorar o mercado de gols. Também estou colocando mais de gol e meio. E o terceiro jogo, eu coloquei mais de gol e meio entre Torino e Genoa. Também é um jogo muito arriscado, porque o Torino é um time under. Porém, acredito nesse mau momento da defesa do Genoa. E acredito sim que a gente consiga ver pelo menos dois gols. Essa nossa tripla deu um total de 2.03 de odd. Ali pra gente dobrar o nosso investimento. E se você quiser arriscar comigo nessa sexta-feira, então bora pra cima!